Fala galera, mais um vídeo aqui hoje, nós estamos indo ali na cachoeira, chegar lá vou fazer mais uns vídeos ela fez colocar um lugar, né, só para colocar o carro Tchau, tchau. 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 Isso aqui é vizerrada. Tchau, tchau. Galera, já deixa o like e se inscreve no canal aí, beleza? Bora, 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 bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Fala galera, chegamos aqui já, a moto ali, a gente vai descer aqui agora para o lado da cachoeira. Aí galera, estamos no meio do matão aqui, o Juquirão. Tchau.